Vamos ganhar dinheiro, minha gente, com a Orange Eyewear. Você já pensou em ganhar dinheiro, conquistar sua independência financeira com óculos de sol, que é um negócio que todo mundo tem, que todo mundo gosta de comprar? Você vai estar vendendo atitude e personalidade. Não perde tempo. Procura hoje mesmo uma distribuidora ou distribuidor para ser revendedor ou revendedora da Orange. O investimento é desse tamaninho. Você vai trabalhar com a linha mais completa de óculos. E os óculos, olha aí, um mais lindo que o outro. A maioria femininas, se aproveitar para o Dia das Mães, ainda dá tempo. Masculina, também tem infantil. Ou seja, tem para a família inteira, viu? Para presentear a família inteira. Liga agora para o 998-34-3477, esse telefone que está aqui. Fala com os atendentes da Orange. Você vai se surpreender com a oportunidade. E aproveita, na hora de ligar, você fala assim, eu vindo com você, diz que tem umas condições aí melhores, não é verdade? Tem, tem condição facilitada para você. Mas tem que citar o nome do programa, tá? Não perde essa chance. Liga 998-34-3477. Vamos ganhar dinheiro, pessoal. Seja um revendedor de sucesso na grife de óculos que mais cresce no Brasil. A Orange Eyewear. Samia. Pois é.